E aí seus malacabados, bom? Mais uma notícia da dona Ronda, notícia boa pra ela e acho que é boa pra nós também, de certa forma, né? Ronda rompe barreira das 100 mil motos vendidas em maio, seu melhor resultado em 8 anos. Mas antes de eu comentar essa matéria do meu querido Rafael Mioto da motu.com.br, o portal de notícias que eu fico vivo chupiando aqui, queria pedir pra você deixar aquela lenga-lenga toda de início, se inscreve, deixa o joinha, aquela coisa toda, tá bom? E agradeço, se você gostar do conteúdo, se inscreve, não vou demorar muito nesse lenga-lenga não. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês a matéria do Motu que eu vivo chupiando aqui, eu dou a fonte sim, do meu querido, que eu posso considerar agora um querido amigo, Rafael Mioto do motu.com.br, Meu beijo a todo mundo, a toda a equipe do motu.com.br, Ronda rompe a barreira das 100 mil motos vendidas em maio, seu melhor resultado em 8 anos. A última vez que a montadora havia conseguido desempenho superior aos 103.577 unidades foi em janeiro de 2014. Sendo que o histórico de vendas de motos, só uma curiosidade, o histórico de vendas de motos, o recorde de venda de motos no Brasil foi em 2011, galera, foi o recorde histórico. Mas vamos lá, recentemente eu coloquei, eu vou colocar o card de uma matéria que a CG 160 motor de plástico também bateu o recorde de vendas em maio de mais de 39 mil unidades, foi um recorde em 10 anos, galera. E isso diz muito do que está acontecendo com o mercado atual, mas a gente vai comentar já já, deixa eu continuar aqui, a matéria do mioto. A Ronda rompeu a barreira das 100 mil motos vendidas em maio de 2022 pela primeira vez em anos. Desde março de 2015 a empresa não ultrapassava os 5 dígitos nos emplacamentos. Além disso, com 103.577 motocicletas comercializadas, a empresa registrou seu melhor desempenho mensal em mais de 8 anos. Em março de 2015 a empresa vendeu 100.662 motos chegando aos 6 dígitos, mas ainda abaixo de maio de 2022. Somente em janeiro de 2014, com 106.707 motocicletas emplacadas, foi quando a montadora obteve o melhor resultado mensal que o atual em sua história, de acordo com os números de emplacamentos divulgados pela Associação de Concessionárias, a Fena Brav. O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho da Honda CG-160 de plástico, quem diz isso sou eu, que alcançou o maior registro de vendas de sua história desde o lançamento em 2015. Lembrando que esse lançamento em 2015, que foi a desgraça de todo mundo que gosta da CG, esse CG que tem uma história em todo o motociclismo do Brasil, a Honda cagou toda essa história quando lançou exatamente esse motor de plástico. A CG-150 em 2014, houve essa mudança, 2015-2014, por causa do Promote 3 e essa mudança para o Promote 4, que são as leis de emissões de gases poluentes. E aí a Honda lançou esse motor, que obviamente é um motor feito para quebrar em pouco tempo. A alta de 20% em maio, 20,8% em maio. As vendas de motos novas chegaram a 133.372 unidades em maio, o que representa o crescimento anual de 20,81% sobre o mesmo mês no ano anterior, 110.401. Em relação a abril, com 107.728 motos emplacadas, a alta foi de 23,8%. No acumulado do ano, o setor já vendeu 515.834 unidades entre janeiro e maio, galera. Representando avanço de 25,62% sobre o mesmo período em 2021. É muita moto, galera. Além da CG-160, motor de plástico, quem diz isso sou eu, tá? Outro destaque de vendas em maio foi o recém-lançado Yamaha Fluor, né? A excelente Fluor, que já se colocou como o terceiro scooter mais vendido do país. Atrás da Honda PCX e Elite. Tá aqui o miotão, beijo miotão. E vamos lá, vou tentar fazer um comentário breve sobre isso. Isso aqui só demonstra como o mercado de motocicletas está aquecido e existem alguns fatores aí. Eu já, e não canso de repetir, porque tem muita gente que tá entrando no motociclismo e acaba vendo esses, todos esses anúncios de aumento de combustíveis, aumento dos valores dos carros, taxa selic lá em cima pra poder encarecer o crédito, né? E a dificuldade do brasileiro de alcançar o carro, o veículo, né? Obviamente que o carro sai mais caro em todos os aspectos comparado a uma motocicleta. Obviamente que a marca que consegue e detende mais de 80% do mercado é a Honda. Por mérito, que avançou aí nos rincões do Brasil. Tem algumas regiões do Brasil que não tem outra marca a não ser Honda. Porque a Honda, ela tem ponto de venda em uma cidade pequenininha. E a Honda é a única empresa que realmente tem interesse de avançar nesses rincões. Existem também outras marcas, como a Veloz, por exemplo, a Shinerai, que está avançando também no Nordeste, em alguns rincões também do Nordeste, no Norte do país, e que estão aí avançando também. A Veloz, por exemplo, tá comendo pelas beiradas e chegando lá. Com uma marca que até então era desconhecida e os caras avançando com motos de baixa cilindrada, motos mais baratas, inclusive, do que a Honda, e de qualidade duvidosa. Mas o que importa é vender e avançar, principalmente nesse interiorzão do Brasil. Mas vamos voltar aqui a falar da Honda. Fatores que fazem com que a Honda, já falei de um dos fatores, que é realmente a vontade da Honda em crescer, em avançar e se manter hegemônica no mercado. Lembrando, são mais de 80% do mercado brasileiro. E vendendo uma moto que gira bastante, é muito valorizada. E aí eu digo, galera, é um valor que é espuma pura. Porque a moto, ela não tem durabilidade, é uma moto que tem qualidades, mas ela não tem o principal, que é durabilidade. E a Honda sabe isso, continua vendendo a CG160. E as pessoas continuam comprando na ilusão de que a moto é boa. Mas ela só tem um valor de mercado porque ela gira muito. E porque a Honda, ela realmente consegue vender peças dessas motos numa padaria. E aí continua com aquele imaginário popular de que moto é Honda, Honda é Honda. E além disso, também as pessoas que estão... Eu estou citando os motivos, tá? Os prováveis motivos são vários. As pessoas migrando dos carros para as motocicletas, né? O carro está ficando inviável para muitas pessoas. Muitas pessoas que iam para o trabalho diariamente não conseguem mais manter o combustível para o carro. Galera, aqui em Salvador teve aumento agora no início de junho. A gasolina está R$ 8,00. Eu tenho certeza que em outras cidades já está batendo. Algumas que eu sei já está quase R$ 10,00. Outras quase R$ 8,00. E outras já R$ 9,00 também. Então é inviável para o trabalhador que ia todo dia de carro para o trabalho agora manter um carro. E também muitas pessoas não querem o transporte público que é precário. E também caro. Aqui em Salvador também houve um reajuste da passagem de ônibus. Então em muitos casos, que eu vejo até comentários de algumas pessoas que dizem, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou usar um transporte público que não presta? Eu vou gastar um percentual do meu salário num transporte público que não me atende? Eu prefiro me encalacrar no financiamento pagando a taxa de juros alta, pagando duas ou três motos às vezes. Ou entrar na furada de um consórcio sabendo que é uma furada do que pegar um transporte público. Então essa loucura que o brasileiro está se submetendo para poder se deslocar para o trabalho, alguns para poder trabalhar. Enfim, são essas justificativas. Então carro ficando inviável de se manter. Muitas pessoas deixando o carro na garagem, usando o final de semana ou para algumas situações específicas, imigrando para a moto. Muita gente iniciando no motociclismo. Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui e está começando o motociclismo. Se você estiver começando, deixa aqui nos comentários para a gente saber. E muita gente que pilotava a moto, mas há muito tempo não pilotava, deixou o carro na garagem ou vendeu simplesmente o carro e voltou para as motocicletas. E muita gente aí usando a moto como meio de trabalho. Esse é um dos fatores que fazem com que a Honda realmente... E outra coisa, a competência da Honda de não ter... E aí a gente merece, a Honda merece e a gente precisa parabenizar. Eu preciso parabenizar a Honda por ter seguido em toda essa dificuldade. Galera, não está fácil para as montadoras com essa dificuldade de insumos. As peças para poder montar as motos, a Honda conseguiu ter um jogo de cintura para poder se manter ativa com a fábrica ativa, sem parar, porque a Honda parou em 2020. E não lembro se em 2020 eles pararam. Acho que só em 2020 que eles pararam. E a todo vapor. Obviamente que muita gente vai reclamar aqui nos comentários. E se você tem alguma queixa, deixa aqui nos comentários. Motos chegando aí em 90 dias, 120 dias, 180 dias a promessa para algumas motos. Pois é, galera, 180 dias. São seis meses para chegar a alguns modelos. A Honda está prometendo entrega em seis meses. Pois é. Mas as motos que a Honda sabe que mais precisa vender e girar, eles não pararam a produção. Então, ponto para a Honda. A Honda soube fazer o jogo de cintura aí para manter a fábrica ativa. E a gente tem que pensar que são empregos, né? E a galera está trabalhando. Então, ponto para a Honda. É merecido. E só comprova também a incompetência das outras marcas que não têm interesse nenhum de avançar e melhorar a sua cadeia de produção e investir mais no Brasil. Então, ponto para a Honda. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E se você quiser se tornar um membro ou apoiador, e se você quiser se tornar um membro ou apoiador, e se você quiser se tornar um membro ou apoiador, e se você quiser se tornar um membro ou apoiador, e se você quiser se tornar um membro ou apoiador,